Rolézinho de sexta-feira Partindo agora pra Paripoera Comemoração do aniversário do meu coroa Tá fazendo hoje 60 anos Na verdade foi ontem E a comemoração vai ser hoje Lá em Paripoera com direito a trio De forró, de pé de ferra E esses negócios todos aí de São João Comidinhas Vamos né, pegar a estrada Seis horas Antes de sete eu tô lá Vou ligar na internet Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu nome aqui Padre Cícero, Padre da cidade Ficou meu Deus градalta Mas na rua Imagina Ele esquentou Rua interditada